Pindorama Muito além Do encontro do mar com o céu Fica além Muito além Dos domínios de Dom Manuel Vera Cruz Vera Cruz Quem achou foi Portugal Vera Cruz Vera Cruz Atrás do Monte Pascoal Bem ali Cabral viu Dia 22 de Abril Não se ouviu Descobriu Toda a terra do Brasil Pindorama Pindorama Mas os índios já estavam aqui Pindorama Pindorama Já falavam tudo em português Só depois Vem vocês Que falavam tudo em português Só depois Com vocês Nossa vida mudou de uma vez Pero Vaz Pero Vaz Disse numa carta ao rei Que no altar Sobe a cruz Resumisse o nosso freio Mas depois Seu Cabral Foi saindo devagar Do país Tropical Para as índias Encontrar Para as índias Para as índias Mas as índias já estavam aqui Avisamos Avisamos Olha as índias Mas Cabral Não entende O Pino Se mandou para o mar Ver as índias em outro lugar Deu chambu Deu azar Muitas nós não puderam roubar Mas enfim Desconfio Não foi nada O caso não Que Cabral Num desvio Viu a terra e disse Uau Não foi não Foi um vil Foi um plano imperial Para portar Seu navio No país monumental Ah, Álvares Cabral Ah, é o rei do Manuel Ah, o índio do Brasil E ainda há quem me ouviu Vou dizer Descobri O Brasil está inteirinho na voz Quem quiser Vem ouvir Pindorama está dentro de nós Ah, o índio do Brasil